Meu amor, não vais embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço Não te ausentes Pois a dor que agora sente Só se esquece no perdão Meu amado, me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico Não destruas Tantas coisas que são tuas Por o mal Que já paguei Meu amado, se soubesses Da tristeza que há nas preces Que a chorar te faço eu Se tu soubesses Num momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Ai, meu amor, tu voltarias Ah, meu amor, tu voltarias E de novo cairias Ao chorar nos braços meus Ah, meu amor, tu voltias Ah, meu amor .. Ah, meu amor